Saudações e delícias de um bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Cânion Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo insano de gameplay aqui do Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, dessa vez trazendo mais um pro player aqui francês, dessa vez de Street Fighter, com um gameplay cabulosíssimo da nossa querida Chun-Li, que é uma personagem aí que eu tô vendo que poucas pessoas estão utilizando, mas ela tem bastante potencial a ser explorado e é isso que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque realmente eu fiquei impressionado. com o que o cara consegue fazer aí com a personagem, então se você já tá curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não penultificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e também acesse o nosso site aí que é o meialua.net, pra vocês ficarem por dentro ali das notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de jogos em texto, que nós fazemos por lá também, além das análises em vídeos que postamos aqui no canal, e considere se você pudesse tornar um membro aqui do canal também, poder dar uma ajuda financeira bem singela aí pra nós, e ter acesso a benefícios exclusivos, como o nosso grupo lá do WhatsApp, pra poder trocar uma ideia com a gente lá diariamente, e também com outros membros do meialua, que já fazem parte desse grupo, ter acesso a sorteios exclusivos, que nós estamos organizando aí já pro ano de 2023, e também ter o seu nome eternizado nas telas finais aqui dos nossos vídeos. Contamos aí com a ajuda de vocês, caso vocês possam, viu pessoal? Se vocês não puderem, não tem problema, só de vocês estarem aqui prestigiando o cara, assistindo os vídeos, deixando o seu like também, que é muito importante, já ajuda imensamente, e eu agradeço demais. Então, bora lá meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a acompanhar esse gameplay do Valmaster, mais uma vez do canal do Shoes, que a gente pegou, link dele tá aqui embaixo no comentário fixado, Acessem lá, se inscrevam no canal do cara, e dê uma força, porque esses conteúdos que ele pega, são bem legais, e muito obrigado aí a galera também, que trouxe sugestões no último vídeo, de outros canais que trazem gameplays puros assim também, que a gente possa trazer aqui, pra poder ver, narrar, e dar uma analisada também, nos gameplays dos personagens, e das pessoas que o controlam também. Então, bora lá meus amigos, sem mais delongas, começando aqui, Shunlizinho aí, do nosso querido Valmaster, contra Luke, já começou ali naquele combaço ali, com um excelente conforme, 13 hits de Shunli, meu amigo. Olha, que legal a musiquinha, mixada da Shunli, que ele colocou, no estilo rock'n'roll e tudo, muito da hora também. Ó, Shunli já tá botando aquela pressão ali, absurda, do nosso querido Luke, não tá deixando ele sair ali, de forma alguma, trabalhando só no neutro ali, ó, golpes numa média distância, pra não dar oportunidade pro Luke punir, em algum tipo de situação, cara, olha só a pressão absurda, que essa Shunli tá colocando, o Luke tenta apertar o botão, não consegue, é pego ali na punição, mandou um Shoriu repar esse Ken ali, na lua, filho, porque ele acabou sendo punido ali também. Ó, Shunlisona já colocou ali o Ken no canto, já tá botando aquela pressão absurda, conseguiu ele aproveitar uma oportunidade, olha esse combaço acontecendo, irmão. Excelente agarrão ali, ó, vai botando a sua pressão, indo pra frente e pra trás, tentando cavar um whiff, né, do seu oponente. Já mandou ele ali um combo e mais um confirm com o Super Art, pra poder fechar mais um round em a Shunli, rapaz. Caramba, muito braba a Shunli do Valmaster, hein? Realmente. Ó, ele só vai indo pra frente e pra trás, tentando cavar ali alguma oportunidade de punição, né, no erro do seu oponente. E vai só trabalhando, olha, mano, é muito reflexo, cara. O tiro do Luke é extremamente rápido, e o cara ainda conseguiu punir, utilizando um golpe especial da Shunli amplificado, como vocês viram ali, né. Já botou ali no canto, trabalhando ali nos agarrões, aquele mindgame fodido de indo pra frente e pra trás, o cara fica tentando imaginar se ele vai agarrar, se ele vai tentar combar, entendeu? Ou pegar o cara tentando apertar botão pra punir. Manja? É complicado, mano, ó. Já botou ali no canto mais uma vez a Shunli. Ela tem golpes muito ágeis, né, bicho? É uma das personagens mais ágeis do game, assim, junto com Kimberly, Jury e tudo mais. Então, realmente é meio complexo você tentar apertar botão em cima de strings da Shunli. Tem que realmente estudar um pouco a personagem e entender quais golpes deixam ela mais unsafe e tudo, né. Que dão oportunidade de punição. O problema é que, como esse cara é um pro player, né, ele já entende bastante da personagem, como vocês podem ver aqui, então ele utiliza muitas coisas da personagem que não deixam ela com aberturas pra punição, vamos dizer. Kimberly tenta ali um avanço muito bem defendido, conseguiu ali um excelente Drive Impact, vai trabalhando nos Kikokens. Olha esse anti-aéreo ali que quase levou pra um combo, hein. Ó, Kimberly ali tentou um avanço, tomou um soquinho ali e foi interrompida. Mais uma vez interrompido pela Shunli, já aproveita a oportunidade ali com o Drive Rush e um Kombinho pra poder fechar mais uma luta. Aqui, como a gente pode ver, o Shus está pegando momentos muito específicos das lutas, né, tipo, não tem as lutas completas. Ele tá fazendo alguns cortes, alguns aqui, ele acaba cortando em um momento e voltando com ela depois, né. Mas a gente pode ver realmente alguns momentos que ele mostra o verdadeiro potencial da Shunli, o que ela é capaz de fazer, vamos dizer assim, né. Ó, passou ali pro outro lado ali, muito esperto, só trabalhando ali nos jabs da Shunli, nas cotoveladinhas também. Consegue aquele combasso, eu acho muito foda o Spinning Bird Kick amplificado e ela conseguir essa girada aérea das pernas assim no ar, poder completar o combo, mano. Ó, conseguiu mais um combasso ali e mandou com Super Art nível 1 pra poder fechar esse round e mais um round, né, pro nosso querido Shunli. Pegou ali no Drive Impact em cima do Flying Kick do nosso querido Ken, combo de 10 hits ali, ó, vai trabalhando nos footsies. Esse golpe do Ken, esse Flying Kick, o forte, dá a ele a oportunidade de continuar batendo, entendeu, porque a recuperação do seu oponente quando ele faz esse golpe, ela é mais demorada, vamos dizer. Então o Ken tem a oportunidade de apertar botão ainda depois disso. Mas a Shunli não deixa barato, só vai chegando pra frente e pra trás, conseguiu interromper o Drive Impact do Ken, impressionante, hein. O cara foi bem ágil ali apertando os botões, porque ele tava usando o golpe fraco, então por isso que ele conseguiu ainda fazer aquela saraivada de chute da Shunli e quebrar o Drive Impact, senão não teria acontecido. Ó, tá muito esperto ali agora, Shunlizinha defendendo muito bem, fez o antiaéreo ali na nossa querida Kimberly. Mano, ele tá interrompendo praticamente tudo que a Kimberly tá fazendo, cara, é impressionante. Ó, já mandou ali, tentou um teleporte a Kimberly, mas foi punida pela Shunli, que vai acabar finalizando mais um round e mais um Perfect KO. Nossa senhora, Perfect KO atrás de Perfect KO. Mais uma vez ali pulando o tiro do Luke. Caiu no Kikoken ali, fez aquele emendo do combo. Nossa senhora, Spinning Bud Kick ali acontecendo, ó. Pegou num if, ó, ele chegou pra trás, o Luke tentou bater, ó, opa, a oportunidade tá aqui e mandou mais. Mais um combaço de 33 hits da Shunli, cara. Tava no Burnout ali o nosso querido Valmaster também. Nossa, cara, é muito absurdo essa Shunli, na moral. O cara joga muito, velho, joga muito, impressionante. Ó, Kenzão ali tentou um Drive Impact, mas foi counterado com o Drive Impact da Shunli. Foi bem esperto o Valmaster ali, esperou muito bem a oportunidade. Ó, foi batendo, batendo ali, cavando a oportunidade. Conseguiu, já tá no Burnout agora o nosso querido Shunli, sem recursos ofensivos e defensivos. Tenta mandar ali um Super Ate poder selar essa luta, mas não foi. Entrou no Burnout o nosso querido Ken também, mas acabou levando uma rasteira ali ao tentar um agarrão. E perdeu o primeiro round nesse caso, né. Vamos lá, foi pra frente ali, tomou um Kikoku no meio da cara, anti-aéreos ali com aquele chunlinho, com aquele chutinho da Shunli acontecendo. Conseguiu um excelente agarrão ali, já tá no Burnout o Ken de tanto ficar na defesa, mano. Isso que é foda. Você tem a sua barra de Drive. Se você ficar muito na defensiva, vai só minando a sua barra de Drive, minando, 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 que vai chegar num ponto, cara, que você não vai ter como fazer mais nada, entendeu? Mandou ali um Spinny Bird aqui, que é a Shunli, mais uma vez enfrentando o Luke ali. A gente já viu ele enfrentando esse Luke. Isso aí é mais um round, na verdade, que eles estão colocando aqui, né, os chooses. Ó, tentou ali agarrar, acabou sendo punido ali, Drive Rush, seguido de agarrão. Já botou ali no canto mais uma vez pra pressão. Conseguiu um excelente Confirm com Super Ate nível 3. Vai fechar a luta, hein. Vai fechar a luta de maneira maravilhosa essa querida Shunli. Mano, muito brabo. Definitivamente muito brabo, viu, meus amigos. É isso aí, cara. E é isso, meu povo. Muito foda essas lutinhas aqui do nosso querido Valmaster, pro player francês de Street Fighter aí. Se vocês quiserem dar uma conferida no Google. Inclusive, ele participou de etapas do CPT recentemente aí e tal. Levou algumas ali regionais na França e tudo. Então, muito, muito da hora. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa Shunli poderosíssima e absurda desse cara, entendeu? E, como eu falei no outro vídeo, se vocês tiverem sugestões aí de mais canais, além dos que eu já peguei no vídeo anterior ali, fiquem à vontade de poder colocar aqui pra gente poder trazer, comentar, dar uma analisada nas lutas, narrar também e tal. Fazer essa brincadeira que a gente faz aqui nos vídeos. Espero que vocês estejam curtindo, meus amigos. Deixa aí os seus feedbacks também, que é muito importante. E, mais uma vez, não se esqueçam daquele likezão, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho